Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre duas propriedades da matéria, a massa e o volume. Hoje vamos falar sobre uma outra propriedade chamada densidade, que quer dizer a quantidade de matéria que cabe em um determinado volume. Parece um pouco estranho, mas vou te explicar como funciona. A densidade quer dizer o quanto as moléculas estão próximas em um espaço. Então, quanto mais juntinhas, mais denso é o material e quanto mais distantes, menor a densidade. Vamos ver um exemplo. Se pegarmos um quilo de algodão e um quilo de chumbo, você vai perceber que precisamos de muito mais algodão para conseguirmos um quilo do que de chumbo. Isso ocorre porque as moléculas de chumbo estão muito mais próximas umas das outras. Para medirmos a densidade de uma substância, usamos uma medida de massa, normalmente o grama, e uma medida de volume, centímetros cúbicos. Um centímetro cúbico é como se tivéssemos uma pequena caixinha com um centímetro de largura, um centímetro de altura e um centímetro de profundidade. Por exemplo, a água tem 1 grama por centímetro cúbico. O que quer dizer que 1 grama de água ocupa 1 centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Já a densidade do chumbo é de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Então, dentro de 1 centímetro cúbico cabe mais de 11 gramas de chumbo. Uau! O chumbo é bem mais denso do que a água. É por isso que se eu colocar esse cubo de chumbo neste copo com água, ele afunda devido a sua densidade. Por hora é só, pessoal! Nos vemos na próxima! Ah, antes que eu me esqueça! Se você gostou do vídeo, curte aí! Se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais. Até a próxima!